Olá, você que acompanha o meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, vamos mostrar uma forma de obter tangente de 7x em função de tangente de x. Para fazer isso, utilizaremos o teorema de Moabre e o teorema binomial. Veja como proceder. Tangente de 7x pode ser escrito como seno de 7x sobre cosseno de 7x. O teorema de Moabre nos diz que cosseno de x mais i seno de x elevado a n é cosseno de nx mais i seno de nx. Como nós estamos interessados em obter seno de 7x e cosseno de 7x para substituir aqui, vamos fazer n igual a 7. Então, temos cosseno de x mais i seno de x elevado a 7 igual a cosseno de 7x mais i seno de 7x. Para desenvolver o lado esquerdo dessa igualdade, utilizaremos, então, o teorema binomial. Como o expoente é 7, escreveremos o triângulo de Pascal até a sua oitava linha, que nos fornece os coeficientes no desenvolvimento dessa potência. Então, vamos anotar esses coeficientes aqui do lado e utilizar o teorema binomial. Os coeficientes são 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. O nosso binômio é cosseno de x mais i seno de x, o expoente é 7. Então, vamos começar colocando os coeficientes. Os coeficientes são 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Eu escrevi em três linhas devido à extensão do desenvolvimento. Bom, cada coeficiente aparece acompanhado de uma potência de cosseno de x. O primeiro expoente é 7 e depois eles vão decrescendo. Então, fica assim. Cosseno a sétima, a sexta, a quinta, a quarta, a terceira, a segunda, a primeira e elevado a zero. A gente não coloca nada porque é 1. Além disso, em cada parcela aparece uma potência de i seno de x. Com os expoentes variando de zero até 7. Como no primeiro é zero, a gente nem vai poder colocar nada aqui. porque todo número elevado a zero é 1, então fica só cosseno a sétima de x mesmo. Mas no segundo já aparece e no outro também, então fica assim. Aqui é elevado a zero, não tem nada. Elevado a 1 está aqui, elevado a 2 está aqui, elevado a 3, 4, 5, 6 e 7. Então, terminamos de fazer o desenvolvimento dessa potência aqui. Repare que o teorema binomial facilita demais as coisas. Pronto. E agora, professor? Agora nós vamos comparar a parte real deste número complexo com a parte real do desenvolvimento. A parte imaginária deste número complexo com a parte imaginária do desenvolvimento. Veja. Então, vamos lá. Vamos comparar a parte real daqui com a parte real do desenvolvimento. A parte imaginária daqui com a parte imaginária do desenvolvimento. Começaremos pela parte imaginária. Bom, a parte imaginária dessa parte é simples, é seno de 7x, está aqui. Agora, a parte imaginária do desenvolvimento vai ser formada por quem? Bom, a parte imaginária a gente vai obter a partir daquelas parcelas onde a potência de i aparece com o expoente ímpar, porque aí resulta em um termo onde aparece ainda um fator i. Por exemplo, aqui tem i⁷, e a sétima nada mais é do que menos i. Então, essa parcela contribui com menos seno a sétima de x para a parte imaginária do resultado. Então, a próxima parcela é essa daqui. Como tem i⁵, bom, i⁵ é o próprio i. Então, essa parcela contribui com 21 cos² seno a quinta. A próxima é essa daqui. Aparece i³, que é menos i. Então, essa aqui contribui com menos 35 cos⁴ seno a terceira. Finalmente, essa última parcela contribui só com 7 cos⁶ seno simples. As outras parcelas formam a parte real, que é o cos7x, e estão colocadas aqui. Já que nós temos seno de 7x e cos7x, na verdade, nós temos apenas uma expressão para cada um deles, nós podemos dividir essas duas expressões para encontrar a tangente de 7x. É o que eu escrevi aqui. Bom, mas eu disse para vocês no começo do vídeo que eu ia colocar tangente de 7x em função de tangente de x. Para fazer isso, observando os expoentes, você decide que basta dividir todo mundo por cos⁷ de x. Dividindo todo mundo por cos⁷ de x, você vai obter, em todo lugar, potências de tangente de x. Veja, por exemplo, aqui no começo, onde você tem menos seno a sétima de x, ao dividir por cos⁷ de x, você tem o quê? Tangente a sétima de x. Agora, vamos pegar uma dessas parcelas aqui. Por exemplo, essa daqui. Certo? Essa daqui. Nela, a gente dividiu por cos⁷ de x. Aqui em cima tem cos⁵. Quando simplifica com cos⁷, fica cos². Então, sen², cos² é tangente ao quadrado. Então, menos 21 tangente ao quadrado. Está bem aqui. Então, daqui para cá, foi só isso que eu fiz. Dividi todo mundo por cos⁷ de x, simplifiquei e vi que sempre aparecia uma potência de tangente de x. Então, encontramos aqui tangente de 7x em função de tangente de x. Nós utilizaremos esse resultado no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. E se você gostou, se foi útil para você, por favor, clique em gostei e adicione aos seus favoritos que você estará contribuindo com o crescimento desse canal e com vídeos melhores no futuro. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!